Olhem! Quantos passarinhos! Estão cheios de vida! Mas o que será que acontece com eles quando chega o frio? Numa cidade muito distante, fazia muito frio. As ruas estavam desertas e não se ouvia mais o canto de nenhum pássaro. Pois todos eles se escondiam em todos os buraquinhos que encontravam para se protegerem do frio. Mas nem todos conseguiam lugar quente. Os pombos se apertavam em todos os beirais das casas para se abrigar da neve. Porém, muitos pássaros morriam congelados. Na varanda de uma casa, um bando de passarinhos se abrigava, coladinhos uns nos outros, tentando se aquecer sem muito sucesso. Uns passarinhos, desalojados do abrigo em que estavam, viram um bando de pombos e decidiram voar até eles para conseguir um lugarzinho. Oh, amigos pombos, aí está tão quentinho. Podemos ficar com vocês? Suas penas estão cheias de gelo. Não podemos receber vocês aqui. Nós também estamos quase congelando. Por favor, estamos quase morrendo. Estaremos muito aquecidos debaixo de suas asas, pombinhos. Somos tão pequenos e sentimos tanto, tanto frio. Venham, venham. Um dos pombos chamou um passarinho para abrigar-se debaixo de suas asas. E aquele passarinho, tremendo de frio, acomodou-se ali. Mas os pombos, que não eram bons, exclamaram. Não sejam bobos. Para que abrigar esses passarinhos que nada valem? Mas os outros pombos responderam. Ah, eles são tão pequenos e estão com tanto frio. Coitadinhos, muitos vão morrer de frio nessa noite cruel. Enquanto temos vida, vamos compartilhar com os mais fracos que nós. O dia ficava cada vez mais frio. E o restinho de sol escondeu-se. E o vento soprava com mais força na casa onde os pombos e os passarinhos se abrigavam. Uma hora depois do pôr do sol, um homem aproximou-se da varanda da casa. Fechou com tanta força a porta que um dos pombos caiu congelado no chão. A filha deste homem exclamou surpresa. Olha, papai, um pombinho congelado no chão. Quando o homem saiu para pegar a vizinha, viu o resto do bando encolhidinho sob o beiral. Os pombos não conseguiam mais se mover e nem piar. A menina tomou-os um por um e levou-os até a sala. Logo aquecidos, os pombos começaram a mexer as asas e a retomar a vida. E para a surpresa de todos, debaixo das asas de cada pombinho saía um passarinho. Vendo isso, a menina exclamou. Olha, papai, todas as pombinhas que voltaram à vida tinham um passarinho perto do coração. E nas asas dos pombos que morreram congelados, não havia nenhum passarinho. Viram como é importante não sermos egoístas e pensar no bem-estar dos outros? Os pombos que não quiseram abrigar os passarinhos debaixo de suas asas, acabaram morrendo congelados. E aqueles que, apesar de estarem com frio, quiseram ajudar os passarinhos menos fortes, conseguiram sobreviver. E assim devemos ser nós, sempre pensando mais nos outros do que no nosso próprio bem. Vamos rezar mais uma vez ao nosso anjo da guarda para terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Comente e compartilhe com seus amigos. E também rubber com seus amigos. E assim devemos ser Evolution do Espírito Santo.